Voltamos com uma conversa muito importante com duas meninas, que além de serem contadoras de história, são leitoras e os livros que elas leem, assim, são uns livros um tanto quanto diferentes dos outros. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo bem. Como que é o nome da escola? Padre Pedro Griseuzac. Padre Pedro. Onde que fica a escola? Paraíso. No Jardim Paraíso. E me contem que ano que vocês estão. Seu sexto. As suas estão na mesma sala? Sim. E vocês duas foram escolhidas para contar a história no Ciel, num evento bem importante aqui na universidade. E vocês foram contar histórias lá. E essas histórias que vocês contam, elas vêm dos livros que vocês leem? Algumas? Sim. Algumas indicadas para o professor de teatro, sugeridas pela professora, que é uma incentivadora de leitura de vocês. Com certeza. A professora de português, ela motiva vocês bastante a ler? Bastante. Bastante. Ela diz que a gente tem que pegar pelo menos uns três livros, tipo assim, acho que por semana. É, também acho. Concordo total com ela. Mas vocês escolhem o livro para o que vocês vão ler? Sim, escolheram. E ela diz, leia este? Não. A gente, é do nosso gosto mesmo. E vocês vão lá na biblioteca da escola? Sim. A escola tem uma biblioteca bem legal. Daí tem uma fichinha que coloca o nome do livro e o dia que tem que entregar. E vocês dão conta da leitura? Com certeza. E esses livros que vocês estão aqui mostrando, assim, vem da escola? É da escola. É da escola. Esse daqui nós estamos para apresentar um trabalho. É, um trabalho que nós vamos ter que apresentar. A gente teve que ler o livro inteiro e escolher uma história para a gente contar lá na frente, na turma. Esse é um livro que não é um autor, só um. É vários autores que contam várias histórias de algo que eles ouviram, viveram. Tipo assim, é causas e lendas, né? Que já está dizendo ali. E são autores daqui da cidade, Ponta Grossense. É, a organização foi do Alfredo e a ilustração do Anselmo. E é um livro todo feito, produzido aqui. E é um livro de causas e lendas, mas assim dá um certo medo. Ou não? É, tem algumas histórias. Alguma dá aquele arrepiozinho. Ah, arrepiozinho. Mas pra mim foi meio leve. Você gosta? Eu gosto. Aham. Pra mim foi muito legal. Tipo, ler um livro assim, foi bem legal. E depois você vai me contar alguma lenda aí que ficou na tua cabeça. Me conta, o primeiro livro aí que você quer mostrar. Esse aqui é o Mistério na Casa das Runas. Aham. E ele? Já leu? Ainda não li. Vai ler? Vou ler. Por que você se interessou por esse livro? É, não sei. É porque eu gosto de ter uns livros de mistério, assim, que dá medo, alguma coisa assim. E também de comédia. Ah, é engraçado, será? Que... Ah, também. O famoso. Claro, né? O Diário de um Banana. E esse livro aí, nossa, como o pessoal gosta. Eu amo esse livro. Você já leu toda a coleção? Já, esse já li. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro? Esse é o quinto. Tem sete? São sete livros, né? Eu vi lá na biblioteca que vai até o onze. Ah, até o onze. Nossa. Falta bastante pra ler. Então, esse é o Diário que você já leu, o Mistério vai ler e o Caos e Lendas tá lendo. Tô lendo. E você? O Caos e Lendas eu já terminei de ler e eu já comecei o Diário, o Meu Pé de Laranja-Lima, que fala sobre o Zezé. É bem legal esse daqui. E esse livro, deixa eu falar um pouquinho, esse livro, Meu Pé de Laranja-Lima, eu li a primeira vez, eu tinha acho que uns dez anos. Eu chorei muito. Não, acho doze, porque com dez eu não tinha biblioteca na minha escola. Eu chorei muito. Daí eu lia de novo. Eu lia e chorava. Eu lia e chorava. E a minha irmã lia e falou, não, chorei. E chorou também. É muito chorante esse livro. A nossa professora do quarto ano, a professora Célia, ela contou pra nós esse livro e ele é muito legal. Ela contou a história e deu spoiler hoje? É, no caso, ela ficava meio assim, quando a gente voltava do recreio, e daí ela sempre lia um livro pra gente se acalmar. E daí, Meu Quarto Ano, foi esse livro que ela escolheu. Ah, então você já sabia um pouco, sabe um pouco da história? Sim. E você vai ler pra lembrar. Que lindo isso. E você achava que era emocionante o livro? Sim. É porque é despedido de... Não, não vou falar. É bem lindo. E é um livro muito famoso também. Quase todo mundo leu, assim, no momento, O Meu Pé de Laranja Lima, assim como O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde. São livros que fazem parte da vida da gente. Sugiro pra vocês. O Pequeno Príncipe deve ter na escola, com a certeza. Com a certeza. E O Menino do Dedo Verde também, que são livros bem importantes, bem bons de gente ler, que fazem parte da vida. E o outro? O outro é Férias. Esse livro eu apresentei o meu primeiro trabalho com esse e eu gostei muito, porque fala de férias. Ah, é maravilhoso. Férias é muito bom. Daí, por isso que eu gostei desse daqui. Eu peguei, eu peguei esse daqui pra me ler, pra me rever de novo, pra me lembrar da história, pra me não esquecer. E você leu, já fez um trabalho? E como é que era o trabalho? Era um trabalho... A gente tinha que escolher um livro, estudar e apresentar, tipo assim, a minha opinião sobre o livro, que parte que a gente mais gostou, o título, o autor, essas coisas assim que a professora pediu. Todos os alunos, todos os colegas fizeram o trabalho, né? Pensem. Você fez o teu trabalho. Você apresenta pra 26 colegas. Então, 26 colegas ficam sabendo do livro que você leu. Você fica sabendo de 26 colegas que leu também. Então, quanto repertório, quanto histórias, quanto conhecimento você vai adquirindo. Aí você fica curiosa de ler um livro de um colega. Ficou já? Já fiquei. E do que o colega leu. A professora falou que não era pra contar muitos detalhes, assim, se eles quisessem saber da história, era pra emprestar. Boa ideia. Era só o básico, assim. Conta por cima. Só a parte principais, a nossa opinião. Isso. Daí o colega falou, ai, eu vou ler esse livro. Vou ler esse livro. Ela aí pega. Ai, eu gosto quando ela falou uma coisa, ai, eu tô curiosa, vou pegar. Desperta uma curiosidade imensa. E se por acaso tiver um lá que não fez o trabalho, porque às vezes não teve tempo, às vezes tem um ou dois, né, que acabam não fazendo o trabalho. Aí, mas o que aconteceu com ele na vida dele? Ele ouviu? Ele ouviu. Ele ouviu. Ampliou também o conhecimento dele. Porque ele ouviu 24 livros, né? 24 opiniões, 24 histórias, 24 livros lidos. E aí, talvez no próximo mês, no próximo etapa, ele vai querer ler o livro. Isso aí vale pra todo mundo. É um trabalho muito maravilhoso que a tua professora faz. É um trabalho que amplia o vocabulário de vocês, né? A visão de mundo. Porque a leitura, ela é muito... Você desperta um mundo, um outro mundo, né? Com certeza. E como é que vai ser esse aqui? Você já escolheu a lenda? Já. O que que é? Qual que é? Pedro Cachorro. Pedro... Tá aí? Que página que tá? 71. Ai, meu Deus. Pedro Cachorro. Pedro e eu cachorro? Pedro e eu cachorro? Pedro e eu cachorro. Ah, um cachorro. Eu já li. É? É bem legal. E vocês são bem amigas? São. São, não. Não, agora não somos. Olha a televisão que não são. Esse ali? Não? Esse aqui. Olha que ilustração mais linda desse livro, né? Olha só. Vamos ver aqui. Antônio Palanchuk, na Nova Rússia. Ele, aqui tem assim, é a pessoa que contou histórias. E de onde ela veio? Que são pessoas que estão aqui ainda na cidade. E ele contou, eles escolheram a lenda e ouviram. Aqui tem, até de oficinas, o bairro que eu moro. Tem, acharam de bairro de vocês? Alguém? Não. Eu achei de Itaia Coca. De Itaia Coca. E teu? Para dentro lá. Que é do, da chácara do meu povo. Ah, é. Olha aqui, ó. Oficinas. Então, as pessoas, olha que lindo a ilustração aqui, ó. Aí, então, as pessoas escolhem. Lobisóveis comem cocô de galinha, comem criancinhas e não gostam muito de mulheres. Diz a lenda que quando uma mulher tem sete filhos seguidos e oitavo filho... Não. Não vou nem continuar lendo. Esse filho será um lobisómen. Isso é uma lenda, né? As pessoas, as avós contavam, as bisavós contavam. E isso ficou muito para a gente seguir essa tradição. Contar para contar mais, né? A minha é esse aqui. Qual que é? O Fantasma da Árvore. O Fantasma da Árvore. E você vai preparar como? Contando, escrevendo, um cartaz? No caso, é uma contação mesmo. A gente escolhe e daí a gente teve que apresentar para a nossa turma também, para ajudar eles para a apresentação. Para ter uma ideia de como apresentar. Para como apresentar essa história. Daí, eu acho que eu particularmente, eu vou apresentar assim, só de falar com gesto. Isso. Ou qualquer coisa relacionada. Sim, você vai contar contando. Sim. Vai narrar a história. Isso mesmo. Mas a professora abre também possibilidades de vocês criarem um boneco, um desenho. Ela disse que é para a gente contar de forma que os alunos sintam curiosidade. Que eles vejam que a gente entendeu. Tem mais uma pessoa, um piada lá da sala, um menino, que escolheu a mesma história que eu. Ele fala para a professora. A professora falou que não tinha nada a ver. Porque... Ia contar diferente. Ia contar diferente. Exatamente. Exatamente. E cada um tem o seu jeito de contar. E eu conto histórias de uma forma... Eu tenho algumas histórias que o Cassiano conta também. Só que eu conto de um jeito, o Cassiano conta do outro. Por exemplo, o Cassiano, quando estou tocando violão. Não sei, toca violão. Né? Como é que eu vou tocar um violão? Sem saber. Então, eu conto de uma outra forma. Também conto com objetos. Ou conto sem. Às vezes, você falou que essa história, a história que você conta, se contou sem nenhum recurso e depois se contou com recurso. Da forma que a gente se melhor, melhor está ali. Muitas vezes a criança pequena, a criança pequena, ela quer, ela não consegue entender direito, pode usar um recurso, né? Para ajudar ela no entendimento da criança, né? E tem em vista algum outro livro que vocês queiram ler? Estão pensando assim? Na biblioteca? Eu... Não sei se tem na biblioteca. Mas é um livro que eu quero ler porque eu assisti o filme do livro. Ah, qual? A Barraca do Beijo. Ah, você está curiosa porque assistiu o filme. Não, no caso, eu já assisti o filme um monte de vezes. É por curiosidade de ver como é que está o livro. E está lá o livro, porque o livro, às vezes, o livro é bem melhor. Porque, às vezes, uma cena lá... É três folhas. Ou um capítulo é só uma ceninha de um segundo lá. Mais detalhes. Né? E tem que ir atrás do livro. E quando os colegas falam de um livro assim, você... Ah, eu vou ler esse livro, eu vou atrás. Vocês também ficam assim, bem motivadas. Quando alguém fala algum livro que a gente fica escutando a pessoa comentando, aí a gente fica... Nossa, imagina como é que é essa história. Nossa, deve ser legal. A gente já fica com uma curiosidade. E aí a biblioteca lota, né? A gente lendo. Que bom isso. E me conta uma coisa. Agora eu quero, para encerrar nosso papo, que está tão bom, que eu queria ficar horas conversando com vocês. A escola está promovendo tantas possibilidades, né? Além da família, com certeza. E vocês gostariam de mandar uma mensagem, um agradecimento, um abraço para alguém? Eu, primeiramente, para a minha professora de português, porque ela é que escolheu também o pessoal, né? E quando a professora me escolheu, eu não entendi muito bem, mas eu fiquei muito feliz que ela tenha me escolhido. Para a minha família, especialmente para a minha mãe, né? E para um amigo que eu contei para ele, que eu ia estar aqui, ele pediu para me mandar uma mensagem, que é para o Guilherme Catelli, do Jardim Paraíso. Olha só. Do Crajardim Paraíso também. Sim, segunda-feira, uma e meia, ele que fique ligado, que vai ouvir, assistir o programa. E você. Primeiramente, para Deus, né? Por essa oportunidade de nós estar aqui. Para a professora Sueli também. E para a minha família. E para os meus amigos lá na escola, para as minhas amigas que estão me apanhando. Que bom. E muitos outros também poderão seguir esse gosto de vocês, né? Sim. Vocês são pessoas, além de tudo, são motivadoras para que eles leem. E eu quero que vocês continuem contando história, continuem lendo assim como vocês estão. E que logo, assim que tiverem uma história nova, aí vocês vão vir aqui para contar também. Eu quero agradecer aos professores, das alunas e dos alunos que vieram aqui. Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto